E hoje é o dia nacional da mulher negra. Na comunidade do Aratu, que fica no bairro de Mangabeira, aqui na capital, teve um cortejo hoje. Um momento para reforçar a luta contra o racismo. Na comunidade Aratu, que é localizada no bairro de Mangabeira, aconteceu o terceiro cortejo de mulheres negras. E, historicamente, reúne mulheres negras de diversos segmentos da sociedade e de várias idades, trazendo falas de resistência e denúncia. Como também expressões artísticas, com muita música, poesia e símbolos de luta. A atividade tem o objetivo de fortalecer a luta antirracista. E é uma ação integrada da Agenda Afrofeminista na Paraíba, com a 24ª edição do 25 de julho. E também a 10ª edição do Júlio das Pretas no Estado. A gente precisa entender que a gente vive uma desigualdade racial. Que quando, pós-abolição, que nós fomos libertados, nós não tínhamos terra. Nós não tínhamos comida. Nós não tínhamos trabalho. Estamos, até hoje, em condições desfavoráveis. A gente precisa entender essa lógica colonialista. Para que a gente possa, de fato, romper todas as estruturas de mover e acabar com o racismo. As mulheres negras também são as maiores vítimas da violência doméstica. Tem muita luta ainda pela frente.